Uma reportagem realizada pela revista Veja revelou que um preso que atua como informante relatou à direção de um presídio paulista que o PCC teria orientado famílias de detentos a votarem na petista Fabiana Soler, que é ex-vereadora da cidade de Potim, no interior do estado, e que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados nessa eleição. Fabiana é esposa de Evandro Andrade da Silva, conhecido no mundo do crime como Ceasa, Veinho e Bondinho. Condenado a 48 anos de prisão por roubo, porte ilegal de arma, homicídio, receptação, cárcere privado e tráfico de drogas, Evandro está atualmente no presídio de segurança máxima de Presidente Wenceslau, onde já cumpriu metade da pena. Nas redes sociais, a candidata petista se apresenta como defensora dos direitos humanos para a pessoa presa, familiares e egressos. Não há nenhum processo criminal em andamento contra ela que também não é acusada de participar do PCC. Recentemente, Fabiana postou um vídeo no qual se diz formada em comunicação social e afirma que deseja defender a bandeira das políticas públicas do sistema carcerário. A petista foi procurada pela reportagem da Veja para comentar a possível orientação vinda da facção criminosa, mas não retornou o contato. José Maria Trindade, com você, Zé. Temos dois minutos. Ô, Vitor, eu já conversei muito aqui sobre o crime organizado e o crime organizado no Brasil. Todas as informações mostram que ele é mais forte do que podemos imaginar. E esta fortaleza vem primeiro do poder econômico, né? Eles reúnem muito dinheiro, muito dinheiro ilegal e também muita força política. Porque eles carreiam votos em setores específicos da cidade, dominam o voto, tem um voto ali muito de cabresto, né? E principalmente compram, compram apoio de políticos e assim por diante. O crime organizado, ele é ameaçador e muito grave porque ele pega um estado desorganizado. E nós vemos aí, Vitor, no dia a dia, exatamente isso. Os integrantes do crime organizado se misturando com políticos. Isso aí já vem de uma história. E aqui na Câmara dos Deputados a gente vê claramente alguns setores que são dominados por esse crime organizado que pode engolir o Brasil. Então eu entendo que qualquer tentativa e qualquer possibilidade de organizar o crime organizado em estabelecimentos legais, como por exemplo a política, como por exemplo a polícia, como por exemplo a ordem dos advogados do Brasil, isso deve ser imediatamente extirpado para não ter nenhuma dúvida. Não se pode deixar criar raízes tão pequenas assim que se transformam em grandes balbases. Dois minutos para você também, Schelp. Pois é, essa é justamente a estratégia do crime organizado, que no caso do PCC já é um crime organizado com tentáculos internacionais. E a exemplo do que faziam, por exemplo, os cartéis na Colômbia, eles tentam sim se infiltrar na política, no judiciário, pagam jovens para estudar direito e depois se tornarem advogados do crime. Muitas vezes fazendo um duplo jogo proibido, ilegal, como a gente viu recentemente, inclusive participando de estratégias e planos de fuga de presos e assim por diante. E também entrando em comércios legalizados, em atividades econômicas legalizadas como forma de lavagem de dinheiro ou de estabelecer uma fachada. O que a gente não pode fazer é generalizar em relação aos partidos, porque esse tipo de tentativa ocorre em outros partidos também. O Republicanos, por exemplo, que é o partido do ex-ministro Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro aqui em São Paulo, ele destinou 600 mil reais, é uma informação que foi divulgada há poucos dias atrás, destinou 600 mil reais de sua verba pública, de financiamento público, de campanha, para uma candidata a deputada federal que é ré, justamente, acusada de lavagem de dinheiro para o PCC. E é mulher do ex-prefeito de Embu das Artes, que também é réu no processo de suposta ligação com o PCC. Tudo ainda no campo da justiça, ainda não foram condenados, mas existe essa suspeita e é preciso investigar, independente de qual seja o partido. Sem dúvida, existe essa tentativa do PCC de se infiltrar na política. Augusto. Olha, se você, se eu não estou enganado aqui, né, se você falar que o PT tem ligações com o PCC, você fica na mira do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí, então, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo aí é o PCC orienta votos em candidata do PT. É isso aí, é um fato. É um fato. O falar que o Bolsonaro, que algum candidato Bolsonaro tem ligações com o PT, pode, o PCC, pode. O que ninguém vai conseguir desmentir é que há corporativismo e simpatias recíprocas aí entre companheiros de ofício, né? Toda eleição na cadeia, quem é que ganha? O PT. O Lula é sempre o mais votado. A simpatia é muito, é o corporativismo, bandido também. Haja assim, então eles votam em quem os representa. Mas não pode falar disso. Não pode falar disso, porque o Supremo está assim. Pode falar desse partido, pode não falar do outro, é o mesmo assunto. O único coerente, por enquanto, lá é o Fachin, porque ele depois de proibir ações policiais no morro, no rio, né? Nos morros. Proibir ataques a bandidos, polícia, não. Polícia armada, não. Ele desarmou agora, quer desarmar a população civil. É isso. Suspendeu todas as leis, decretos, etc., que tratam de armas, liberação de armas. Então, o Fachin, que nunca viu, né? Ele não deve ter brincado, né? A mãe chamava Luiz Edson, é perigoso. Ela não deve ter brincado com um revólver, aquela pistola d'água. Se jogava, quando era moleque, ele se jogava pra molhar os outros. Nem isso ele fazia. Você imagina. Com aquela píntara dele e com a cara que tem. E aí, agora ele tá desarmando todo mundo, proibindo de usar o que ele nunca usou. Ele é incapaz de distinguir a mira do gatilho. E tá legislando sobre isso. Então, eles legislam também sobre ligações que existem, existem, entre o PCC e o PT, e liberam boatos sobre ligações entre o PCC e quaisquer outros partidos. Você aqui nos dias desse caso, Ana Paula Henkel. Temos dois minutos, Ana. Olha, eu acho que o Alexandre de Moraes tem que autuar junto ao PCC, orientando votos em candidata do PT. Não pode. O Alexandre de Moraes tem que avisar o PCC que não pode mostrar essa possível relação do PCC com o PT. Então, nós também não podemos falar da relação do PT com o PCC. O Alexandre de Moraes disse que ninguém pode falar dessa relação do PT com o PCC. Então, quero deixar aqui, avisar os nossos amigos, familiares, nossa audiência, que não podemos falar da relação do PT e do PCC. Então, avisem seus amigos e familiares que não podemos falar da relação do PT e do PCC. Tudo, o resto pode falar, mas da relação do PT com o PCC, isso a gente não pode falar. O Alexandre de Moraes também não gosta de figurinhas de joinha, no emoji, ali no WhatsApp. Então, precisamos tomar cuidado também com essas figurinhas. O Alexandre de Moraes também não gosta de verde e amarelo. Só estou avisando aqui a nossa audiência, o que o Alexandre de Moraes não gosta, para a gente não pisar aí no calo dele. Mas, principalmente, não podemos falar da relação, inclusive delatada pelo Marcos Valério, entre o PT e o PCC, viu, pessoal? Prestem atenção. Dois minutos, Fiozé. A princípio, a gente está aqui para falar de política, da conjuntura. Então, eu acho que relação entre facções criminosas é problema da polícia. Agora, o que eu sei é que o PT transformou a política em caso de polícia. Foi para as páginas policiais o escândalo do Mensalão e, principalmente, do Petrolão, regido de dentro do Palácio do Planalto, como a Justiça demonstrou em três instâncias. O sítio que não era do Lula, o apartamento que não era do Lula, todas as propinas, todas as confissões, todo o dinheiro devolvido. E isso, eu acho que, para mim, está de bom tamanho, em termos do que eu acho que não pode acontecer de novo no país. Porém, essas figuras que estão aí, essas almas penadas que estão aí lutando bravamente contra o fascismo imaginário, elas esqueceram de tudo isso. Todo esse problema da política se transformando em caso de polícia, para elas não tem mais problema nenhum. Então, vamos lá.